Olá, amigos! Começando mais um Café Conselhinho, aqui pela nossa TV Com o Brasil. Porque com o Brasil, tudo fica bem melhor. E hoje, duas entrevistas que vocês vão adorar, eu tenho certeza. Vamos matar as saudades dele, querido, amado Marquinhos Moura, que marcou uma época com a música Fica Comigo, meu mel. É, Marquinhos Moura vai estar aqui batendo um papo muito gostoso com a gente. E, na sequência, nosso querido Edu Saquieiro, que fez o livro, escreveu um livro em homenagem à minha mãe. Então, veio aqui contar essa história bem legal deste livro. Com vocês agora, no Café Conselhinho. Estamos começando mais um Café Conselhinho. E, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe o que eu tô adorando nesse programa? Poder entrevistar as pessoas que eu sou fã. Marquinhos Moura! Que delícia, que prazer receber você, viu? Eu é que fico super feliz, querido, porque eu sempre gostei tanto de você. Que bom, que bom. Tanto, tanto. Agora eu sou fã, porque agora você tá assumindo de vez a coisa do apresentador. Sim, né? Agora... Então, agora eu também sou fã. Marquinhos, cearense veio pra São Paulo em que ano? Como é que começou essa história de vir pra cá? Você começou cantando, começou como ator, como foi? Eu saí de Fortaleza em 79 para o Rio de Janeiro, né? No Rio eu morei 20 e tantos anos, 25, eu creio. E eu já trabalhava como cantor e como ator em Fortaleza, nos programas locais. Tinha uma TV que transmitia a Rede Tupi. Nossa, a Rede Tupi. A TV Tupi, que depois virou a TV Tupi, né? E a outra transmitia a Globo, né? E aí eu participei de dois programas de Calouro nos dois, passei e era contratado dos dois. Então, ao mesmo tempo fazia teatro. Entendi. Mas assim, eu fazia mais teatro, né? Depois é que o cantor veio tomar a frente. E aí foi aquele estouro dos anos 80, né? É, demorou também, né? Não foi de um dia para o outro, não. Nada de um dia para o outro. Nada, nada. Acha que a gente acorda e já nada. Nossa, não, não é nada disso. É uma estrada longa, com muitas pedras, né? Puxa, você sabe de muitas histórias, sabe como é que é, o que a gente tem que enfrentar, né? Sim, sim, sim. E na época era uma outra época, era uma outra dinâmica, né? Mas, por exemplo, o meu Mel é o meu sexto disco, não é o primeiro. Ah, é? Olha só. É, todo mundo acha que é o primeiro, não é o primeiro. É o sexto disco, acho que é o primeiro LP, pela gravadora Copacabana, que era em São Paulo. Que é em São Paulo. Mas eu já fazia vários programas naquela época, né? Um sucesso de Marquinhos Moura, marcante, Anjo Azul. Vamos receber Mar... Marquinhos Moura! 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 Marquinhos Moura, você jogava bem, mas você sabe que as patotinhas jogam muito bem. Mas pela voz, hein? Marquinhos Moura! Marquinhos Moura! Marquinhos Moura! Marquinhos Moura! Tinha a Hebe, tinha, meu Deus, tinha... Aqui em São Paulo tinha Barros de Alencar. Sim! Ei, ei! Não, aquele é Carlos Aguiar, né? Que fazia, ei, ei, não é? É, eu, Carlos Aguiar. Meu Deus, a gente vai entregar a nossa cidade. Não! Nós viemos pequenininhos. Então era muito bom, isso dá muita saudade. Verdade, verdade. E você me falou uma coisa que eu, assim, eu ia até perguntar pra você, Marquinhos, quantas vezes você foi lá, que você sentou no sofá da Hebe e você contou uma coisa bombástica aqui, né? Pois é, eu não ganhei selinho da Hebe. Nunca esteve no programa, no sofá? Não, fiz todos os grandes programas da época, estive com ela em algumas ocasiões, mas nunca fiz o programa. Mas que coisa, não. Toda vez que ela me vê, ela vai falar, quando é que você vai no programa? É o dia que você quiser, a hora que você quiser. Se quiser que seja amanhã, eu vou amanhã. Mas sei lá, acho que, não sei, foi coisa de gravadora, na época existia muita política de gravadora e nós nem ficávamos sabendo o porquê das coisas. Depois de muitos anos eu fui descobrir de pessoas que não gostavam de mim e eu nem sei porquê. O porquê, né? Então as pessoas criavam um pouco de animosidade com você por conta de que não gostava da tua voz, porque achava você cafona. Na época existia muito essa coisa, né? Tem o pessoal da MPB e o pessoal que é cafona. Eu estava entre os cafonas, apesar de ter sido comparado a voz da Elis, que era a maior cantora do Brasil. Sim, 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 claro. Que era amicíssima da Hebe, né? Sim, sim, sim. E, não sei, eram essas besteiras. É, umas bobagens. Que mudou, graças a Deus. E você vê, né? Quanto a gente sente saudade dos cafonas entre aspas, que era alegria, que fazia, que enchia os nossos olhos. A gente ficava ali grudado na televisão, entrava assim como você. Tinha outros nomes também, ícones da época. Tinha. Biafra, né? Biafra, Rosana. Rosana fez muito Hebe. É. Meu Deus, tinha muita gente, muita gente assim legal. Era muito gostoso. D'Alto, né? D'Alto, é. É, Adriana. Nossa, você via tudo, hein? Via, claro. Nossa Senhora. Você via o programa da concorrente? Não, porque... Porque estava todo mundo nos mesmos lugares, né? Claro, claro. E era uma alegria, assim. Isso é muito marcante na minha infância, adolescência, era esses programas tudo. É verdade, eram os menudos, né? Os menudos, é. Que a crítica odiava, mas hoje é cultuado, né? É, né? Então a gente... Nós viramos clássicos. Dominó. Dominó foi muito o meu programa aí, em São José dos Campos. Dominó, colegar. Polegar, né? Quando ia o Dominó lá em São José dos Campos, parava. O shopping todo mundo queria ver. A própria Gretchen, né? A Gretchen, é verdade, é verdade. Então é... Lady Zoo, Lady Zoo. Claro, claro que eu lembro. Nossa. E eu também não posso deixar de citar o musical. Você foi ver o musical? Não, cara. Não, porque eram os dias que eu trabalhava. Você trabalhava, é. Quando, no dia que eu podia, o musical saiu de coisa. É. Que, inclusive, quem fazia a sua mãe é uma grande amiga minha. A Débora. A Débora, que é divina. Maravilhosa. Divina. E a Naira e a Renata Abraço, que é minha amiga íntima hoje. Minha irmã hoje, Renata Abraço. Então, me dá um beijo. Pera que daqui a pouco... Beijo para as duas. ... nós vamos estar juntas aí. Para as duas. Para todo o elenco, né? Para todo o elenco. Foi maravilhoso. Porque era só elogios. É verdade. O que... De ver, tem que voltar, né? Tem, o Cláudio está estudando, é uma maneira de trazer de volta. Me põe de Lolita. Vambora. É Lolita? Esse bem. La Salerosa. La Salerosa. Eu adoro a Lolita. Então, Lola. Ó, um beijão meu. Lolita continua te amando. Maravilhosa. Maravilhosa. Fiz muito almoço. Ah, que delícia, né? Que programa. Que delícia. Que programa maravilhoso. Não vai ter mais. É. Renata Abraço, vamos fazer um... Eu e você, o almoço com as estrelas, hein? Já pensou? A volta do almoço com as estrelas. Nossa, seria tudo de boa, hein? Seria bárbaro, hein? Nossa senhora. Vamos jogar essa ideia aí, né? Quem sabe... Aquilo era um fuzuê. Não é? É. Cantilha de um titio. Ele aguentava vendas comidas, aquela coisa. Era maravilhoso. A gente podia beber, viu? Podia, né? Podia. Eu adorava. Mas seria legal isso. Vamos fazer uma ideia. Vamos falar com a Renata aí. Quem sabe? Fala. Pensou que bacana. Opa. Porque esses programas dá tanta saudade, né? Tinha o Clube dos Artistas, Almoço com as Estrelas. Lembra aquele... Cidade contra Cidade? Sim. Nossa, como era. Que era no SBT, né? No SBT, tudo no SBT. E no Rio, tinha o Ayrton Perligeiro. Não sei se você chegou a conhecer. Sim, sim. O Ayrton fazia tipo um almoço com os artistas. Era assim. Que era o mesmo formato do Almoço com as Estrelas. Era ao vivo. Era maravilhoso. Era no Castelo da Lagoa. Olha que chique. Marquinhos, me conta assim. Um momento de uma alegria extrema pra você e um momento difícil. Eu tive tantos momentos difíceis. Tantos, tantos, tantos. Você não tem ideia. E o meu corpo, ele reage assim. Ele anula. Então, eu me lembro de muitos poucos momentos tão difíceis, né? Eu acho que a carreira da gente em si já faz a gente passar por momentos muito difíceis. E tá cada vez mais difícil, né? Mas, assim, que eu me lembro muito, por exemplo, a partida da Elis foi muito difícil pra mim. A partida da minha avó foi muito difícil. Inclusive, nesse dia, eu tava pra fazer o Viva Noite. E fui fazer o Viva Noite, assim mesmo. E não fui pro Ceará, não quis nada, não quis ver nada. Então, isso foi uma decisão muito difícil pra mim. A decisão, por exemplo, de ver minha mãe saindo no ônibus e eu ficando sozinho no Rio de Janeiro, pra mim foi uma coisa extrema. Nossa! Eu chorava demais. Meu Deus do céu, pra superar isso foi muito difícil. Porque eu fui ver minha mãe sete anos depois. Olha, Edu. E mãe é... Ah! Mãe, mãe... Um minuto longe já é difícil. Já é difícil. Já é difícil. O dia que eu fui fazer o Cível, pra mim, era uma coisa do outro mundo. Eu nunca imaginava que eu ia chegar lá, que eu ia fazer o Globo de Ouro, que eu ia fazer o Chacrinha. Não fiquei mais feliz ainda porque eu não fiz a época. Mas... Hoje tá na sala, aquela linha jornal dela. Tá bom, meu bem? Tá bom? Então, assim, esses foram momentos muito felizes pra mim. E eu acho que, assim, eu continuo tendo no dia a dia, mas acho que vai mudando, né? A gente vai mudando a concepção da gente... E os nossos valores. Os valores, né? Do que é felicidade. É verdade. Hoje tá sendo pra mim, juro pra você, um momento de altíssima felicidade. Que bom, né? Eu vou sair daqui e vou tomar uma cerveja. Com certeza. Em homenagem a ela, né? Em homenagem a nós. A nossa. A vida. A vida. Entendeu? Eu vou porque são essas coisas que fazem a gente estar feliz, a gente acordar, a gente poder... A gente tá vivo, né? Verdade, verdade. Continuar em frente, a gente perder tanta gente, né, Marcelo? Não é isso. Não é verdade. Então a gente tá... Lidar, a gente tem que aprender... Teve que aprender a lidar com as perdas, que não é fácil. Aprender a lidar, é. Não é? O mundo tá mudando muito, a gente tem que se adequar, sabe? Então eu acho que é isso aí. Eu podia te enumerar uma série de coisas, mas eu sou uma pessoa feliz. Isso que é importante. Esse CD eu gravei há dois anos atrás, no Teatro Augusto, quando existia, porque também não existe mais, infelizmente, né? E é um show que eu celebro 30 anos de carreira. Então é um show gravado ao vivo. Ah, que bacana. É muito legal. Quero que você escute bastante. Um maior carinho. Muito. Tá? Você não ganhou o selinho da Hebe, mas vai ganhar hoje. Ah, que ótimo! Antes do selinho, eu quero falar da Luxcolor, que é parceira nossa, que minha mãe não abria mão da casa toda branquinha, toda bem pintadinha. Continua, hein, gente. Continua, continua. Continua. Então, Luxcolor sempre parceira aqui conosco e sempre presente. Então, já que você não ganhou o selinho, hoje você vai ganhar o selinho da Hebe. Olha. Olha, gente, que barato. Que é bem ela gargalhando, olha, gargalhando, né? Eu acho essa ideia maravilhosa. Vamos pôr aqui um no cartão. Você sabe que eu vou botar num quadrinho, né? É, e eu vou colar outro no seu coração. Que searense adora essas coisas, né? É. Adora bebelô, adora coisa. Eu sou cafona mesmo, meu gordo. Olha aqui. Ah, coração. Coração. Marcelo, obrigado. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, querido, muito obrigado por esse momento tão gostoso. Eu gosto muito de você. Eu também, viu? Estou sendo muito gostoso. E tudo que eu falei é verdade. Eu escuto você direto em Santa Fé. E eu estou à disposição. Obrigado. Olá, meus amigos. Estamos começando mais um Café com Selinho. E hoje o Café com Selinho é muito especial, porque ele vai falar de uma coisa maravilhosa, que é a vida. Vamos falar de vida. Estou aqui com esse querido amigo Eduardo Saqueiro, nosso querido, íntimo, Edu, né? Né, Edu? Marcelão, você quer me matar do coração, né? Porque receber esse convite foi de uma forma... Eu falei, será que o meu coração aguenta? Mas eu falei, mas aguenta. Estou aqui. Aguenta, né? Então, eu fiquei muito feliz de te receber e estou muito feliz de ver, nós vamos falar exatamente disso, do livro que você está lançando, né? Ela salvou minha vida. Eu fiquei muito feliz quando vi, te liguei em seguida, você me ligou, e você começou a me contar, mas eu quero passar para o público, para o nosso público, essa história linda sua de vida, e que minha mãe faz parte, né? E como? E como, né, Edu? E como? E como a sua mãe faz parte? O Edu foi maquiador da minha mãe, 10 anos, durante 10 anos, né? E participava de tudo, muitas viagens também, né, Edu? É um sonho realizado, né? Eu costumo dizer que trabalhar com a sua mãe, para mim, foi um sonho realizado, foi um ciclo, um período da minha vida, que ficou marcado para sempre na minha história. E viajamos o mundo, divertimos, demos muita risada, aqui mesmo, nessa casa, voltar aqui hoje, depois de muitos anos. Na mesa que ela lia o jornal. Na mesa que ela lia o jornal. E eu, às vezes, eu chegava, ela estava aqui, eu chegava ali embaixo, ela olhava, Eduzinho, você chegou? E eu falava, cheguei. Ah, então tá, espera só um minuto. Então, assim, é muito bom reviver tudo isso. E principalmente agora, de eu ter essa oportunidade de poder falar para o mundo, quem foi ela na minha vida? Antes de você falar do livro, dessa história linda, vamos fazer um fuxico. Vamos, vamos. Porque o pessoal quer saber, como ela era na viagem, assim? Se ela era muito rígida com a maquiagem, Edu, preciso disso, ela te requisitava muito? Então, na verdade, assim, ela requisitava muito, ela era uma pessoa muito dependente da maquiagem. A Abby, ela não saía sem estar maquiada. E isso tudo, primeiro porque ela gostava e ela se preocupava muito com o público. Então, ela chegava para mim e ela falava assim, Edu, eu tenho que estar bonita para o público, porque ela nunca sabia aonde ela ia ser abordada. Você sabe que eu tenho uma história para te contar? Que isso agora, quando eu entrei, eu lembrei disso. Era um domingo, eu recebi uma ligação que eu tinha que vir maquiar ela, só que assim, não estava nada combinado. E eu estava na fila do cinema aqui no shopping Vila Lobos. E aí, eu falei, mas não tinha nada combinado. Eu ia no cinema, eu ia assistir o filme do... Era um filme espírita que tinha acabado de sair. Bom, recebi o... Como eu andava sempre com o material dentro do meu carro, aí eu falei, tá bom, eu perdi o ticket do cinema e cheguei aqui. Certo. Aí eu falei, cheguei aqui e tal tudo, aí eu peguei e falei assim, Zebe, você tinha algum compromisso e tal tudo? Adivinha o que ela me falou? Edu, faz uma maquiaginha porque eu vou na casa do Firmino jogar... Do lado, né? Do lado. Só que você sabe, eu vou chegar lá, as pessoas vão querer foto e tal tudo e eu tenho que estar bonitinha. Bonitinha, né? Então ela sempre teve essa preocupação. Mas como você falou pra mim em questão de viagem, nas viagens sim, ela fazia muito questão de estar maquiada, de estar penteada. Então ela sempre foi uma mulher preocupada com isso. então eu costumo dizer que todos os dias ela tirava o meu melhor. Verdade. Que bom. E você falou assim, estou bonitinha. Eu ouvia muito ela virar, você arrumava pra sair de novo. Virava e falava assim, estou bonitinha? É, e outra coisa, ela sempre falava que uma mulher, ela nunca, uma mulher jamais poderia se apresentar a alguém, ao marido, o que seja, se não tivesse com o batomzinho, um blushzinho. Então ela sempre falava isso. Tem duas coisas que eu levo pra vida. Essa coisa que ela fala da importância da mulher estar maquiada e da forma que a mulher tem que cruzar as pernas. Isso, isso é verdade. Então isso até hoje, vários artistas, várias pessoas que passaram pelo sofá dela falam ainda. A Galisteu fala muito isso. E a Sabrina Sato. A Sabrina também. A Sabrina Sato tem uma cruzada de perna que é muito parecida com a da sua mãe. E ela chamava atenção das amigas. Chamava atenção, chamava atenção. Olha, não estava bom. Exatamente. Que legal. Agora vamos falar dessa obra maravilhosa, essa história de vida, vou mostrar de novo o livro, Ela Salvou Minha Vida. Esse livro, ele também é uma realização de um sonho, porque assim, eu sempre quis mostrar quem foi sua mãe na minha vida. Você sabe desse acontecimento, desse segredo. É um segredo que eu guardo por 11 anos. E eu queria falar assim, de qual forma eu poderia falar para o mundo o que ela fez na minha vida. Além de ter sido uma ótima patroa, de ter sido uma ótima amiga, de até mesmo uma segunda mãe, porque às vezes ela puxava a orelha mesmo, era de dar conselhos e tudo mais. Então, assim, eu resolvi escrever o livro e poder contar para o mundo a forma que a Hebe me salvou, que teve um acontecimento, que eu guardei a vida inteira e fico muito feliz de hoje poder deixar registrado isso num livro. Então, esse livro vem depoimentos de todos os funcionários, de quase todos os funcionários, tem depoimento da Fernanda, da Regina, do Carlinhos, para quem não sabe, o Carlinhos foi um mordomo que trabalhou com ela também muito tempo, que cuidava dela assim maravilhosamente bem. Então, em relação à parte que eu falo que ela salvou minha vida, da perpétua, perpétua, querida, uma pessoa muito especial. Então, assim, quando eu resolvi unir todas essas pessoas para falar dela, obviamente, com certeza, o resultado não poderia ser outro que não seja amor. Porque Hebe era isso, Hebe era a vida, Hebe era amor. Então, eu fiquei muito feliz de poder colocar isso no papel e de poder eternizar esse episódio que acontece comigo como acontece com milhões de pessoas. Porque hoje, principalmente nos dias de hoje, todas as pessoas estão sujeito a isso. Sim, sim, sim. Você sabe disso. E eu tive a sorte de ter tido um anjo na minha vida que se chamou Hebe Camargo e de eu poder ter que reconstruir, reconstruir a minha vida muito mais forte, me tornou uma pessoa melhor, eu acho que eu me tornei muito mais homem. e hoje, eu agradeço tudo por ter tido essa oportunidade de vida. Com certeza. E você viveu uma depressão, né? Eu tive uma depressão. Essa depressão, ela... O perdão de contar que hoje em dia realmente... É isso que eu estou falando. Muita gente está vivendo isso. E principalmente nesse mundo de hoje que todo mundo está vivendo, as pessoas não estão sabendo lidar com os problemas. No meu caso, foi um monte de coisa, na verdade. Foi um problema familiar, eu não soube lidar com a fama, eu não soube lidar com muitas coisas. Então, eu acordei um dia e falei, não quero mais viver. E eu tomei três cartelas de remédio. E fiquei em coma, foram 30 dias de hospital. E quando isso chegou, você mesmo conta que você estava do lado, eu estava. Quando isso chegou nos ouvidos dela, ela só falou assim, salva ele. Então, ela não quis saber quanto ia custar isso. Ela não quis saber até um... Ela se doou. Ela falava para ler, que na época era secretária, tudo, e falou assim, faça tudo que ele precisar. Eu fiquei sabendo disso depois. Então, foram 30 dias, isso me levou num coma, eu fiquei 15 dias em coma, dormindo, óbvio, quando as pessoas me perguntam, mas e aí, você sonhou, você foi para uma outra dimensão? Não, 30 dias dormindo. Você não lembra nada? Não lembro nada, mas parece que eu levei uma paulada na cabeça e que eu tive uma amnésia. Exatamente. E aí, eu acordei, um dia no hospital com uma pessoa, eu estava na UTI entubado, e uma pessoa falando assim, eu quero comer pastel. E eu acordei desse sono como se eu estivesse querendo conversar com um amigo e eu fui tentar falar que eu queria pastel também, só que eu estava entubado, mas o cara escutou alguém tentando falar alguma coisa e aí veio a junta médica e aí me desentubaram tudo e o médico se apresentou falando que era muito amigo da sua mãe para eu ficar despreocupado que a partir dali eu ia ter todo o atendimento que eu precisasse. E você tinha consciência de que você tinha tentado? Eu acho que é assim, mas no primeiro momento, quando você volta de um coma, você volta meio perdido. Tanto é que a única coisa que eu me lembro disso, que foi quando o médico se apresentou, ele falou assim, olha, você fica despreocupado que eu sou amigo da Hebe e tal, tudo, e tem um negócio para te falar, todos os exames, as cópias dos exames foram para a casa dela. Então eu acho que quando ele me falou isso, eu acho que foi quando a ficha caiu do que realmente eu tinha feito e aí eu desmaiei. Entendi. Eu lembro disso, eu lembro nitidamente o que aconteceu, mas aí depois eu voltei e aí eu fiz terapia e tal, tudo, mas assim, um dos pedidos, um do pedido dela era assim, salve ele, eu quero ele vivo. E aí foi porque ela salvou minha vida. graças a Deus, graças a Deus, graças a ela, graças a sua vontade de viver também. É uma força de vontade muito grande, porque assim, primeiro que você faz isso, obviamente depois eu me senti sujo, eu me senti... Você se sentiu arrependido? Arrependido. Muito arrependido, aliás. Então assim, a depressão ela não está na classe social, a depressão ela não está... O que mais? Eu acho que assim, a depressão ela está em todo lugar. Independente de classe, de gênero, de sexo, de qualquer coisa, qualquer pessoa está sujeita a isso. E muitos pensam que depressão é frescura e não é frescura. Porque ainda tem pessoas que tentam se libertar fazendo uma terapia de tal. Eu tenho conhecidos que falavam ah, depressão... E hoje vivem uma depressão. E vem que não... Então assim, no meu caso, eu não queria me abrir. Então eu ia me guardando, me guardando, me guardando, me guardando. Então foi quando um dia eu acordei e falei não quero mais essa vida. E hoje eu percebo o quanto foi bom ter passado por isso. Eu acho que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, hoje eu não tenho... Como eu já falei pra você, eu não teria me tornado a pessoa que eu me tornei. É isso que eu ia te perguntar. Quem é o Edu hoje? Hoje o Edu é muito mais maduro, é muito mais responsável. O Edu sabe lidar com a fama, o Edu sabe lidar com o dinheiro, o Edu sabe lidar com a vida. Então a minha força de viver, como ela mesmo dizia, né? Que... O quanto ela era feliz... Ela falava assim que... Feliz da vida, né? Ela gostava da vida. Então é que ela falava eu tenho medo da... Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho peninha. Eu tenho peninha. Então assim, então hoje tudo isso me fortaleceu a ser o grande homem que eu me tornei. Quando eu falo o grande homem, eu não falo nem questão de questão financeira, de estatal, mas como ser humano, como pessoa. Hoje, quando eu li esse livro Depois de Pronto, eu vi a minha história porque assim, é um livro que tem depoimento dos médicos, tem depoimento de tudo. E eu falo assim, puta que legal eu poder estar vivo, eu poder ter me recuperado, eu poder ter ido pro poço, no fundo do poço e batido nessa mole e voltado. Voltado. Com força total, né? Com força total e poder contar essa história. E como eu espero também que todas as pessoas, até mesmo pra quem está nos assistindo, se você tem uma depressão, é muito importante que você procure uma ajuda. Hoje, eu sei dessa importância e como eu já ajudei muitas pessoas. Tem mais essa ainda que eu fico muito feliz que quando chega, que eu fico sabendo como uma pessoa tem depressão, algum problema, eu tenho essa oportunidade de ajudar. Porque você viveu isso, né? Então, eu poder transmitir um pouco da pessoa, da minha história e poder falar também da sorte que eu tive de ter sua mãe na minha vida. E hoje é um Edu que quer viver muito, né? Muito, pelo amor de Deus. Muitos e muitos anos. É um Edu cheio de vida. Maravilha. Então, vamos mostrar o livro mais uma vez. Ela salvou minha vida. Eu vou te presentear com a rosa da Kátia Janine, né? Que é a capa aqui do livro. Você sabe que quando eu fiz a capa do livro, eu pensei em muitas formas de fazer a capa. E quando veio a ideia da rosa, porque eu falei assim, não tem outro símbolo melhor de representar ela que não fosse a rosa colombiana vermelha, que inclusive tem o nome dela. As flores da Kátia Janine levam o nome dela. Ela adorava a rosa vermelha. Esse livro é uma marca que me deixa muito feliz. Quando eu recebi a sua ligação, eu fiquei muito feliz, Mar. Fiquei muito mesmo. E eu também, muito feliz. É um reencontro e depois de muito tempo a gente se encontrou no dia do lançamento do livro dela. Era uma coisa que nem passava pela minha cabeça, como eu falei para você. Então, eu poder te mostrar, falar para você um pouco desse livro e você estar com o livro na mão, é como se eu estivesse recebendo a benção de poder lançar meu livro com tranquilidade. Eu falei, quero que você vá me dar o livro na casa dela. Com certeza. E eu vou te dar o selinho da Hebe. Selinho, gente. Está aqui, o selinho da Hebe. Eu vou colar aqui no café com selinho. Du, brigadão, querido. Gente, até semana que vem com mais um café com selinho. Tchau.